Fala galera, Ative Gamers na área, com mais um Gameplay comentado. Bom, essa é uma partida de mata-mata em equipe. Eu estou jogando com o arroba gobet360, que o canal dele é o Gameplay Pé-de-Bucha, vai estar na descrição. E vamos lá galera, eu estou com a MSMC, estou tentando pegar ela dourada, vai faltar ela dourada e a Shikon para pegar e fazer o diamante. Vamos dar a volta por aqui, pegar mais um aqui, estava desprevenido, mais um aqui. Bom, gosto muito desse mapa. É ruim quando a galera campera muito, mas no geral é muito bom. Vamos dar a volta no respawn aqui novamente. Vamos pegar mais dois aqui. Pegar o primeiro sanguinário. Bom galera, essa é uma boa tática, na minha opinião. É você ficar cercando o respawn, o respawn do adversário. Podem ver que eu não estou com nenhum Kill Street muito fatal, assim. Eu estou com um aviãozinho, com o Hunter Killer, né. Estou com o Vant e o Vant de resposta, então. Eu não estou com nenhum Kill Street muito alto. Por isso que eu trouxe essa partida para vocês, tipo, uma pontuação muito boa. E vamos continuar com a gameplay. Esse espacinho aqui sempre tem alguém aqui escondidinho, mas nessa partida a galera não ficou camperando ali. A galera ficou correndo mais. Peguei mais um sniper aí. Mudou o respawn aqui agora. Peguei mais um. Aquele ali já não deu. O Sr. Golbet pegou ele. Bom galera, eu fiz um vídeo bom dos zumbis. Fui muito melhor do que o anterior, que eu fui muito mal, né. É muito mal ou não, né. Mas até o round 13 não é coisa boa, né. Mas foi muito bem dessa vez. Devo postar ainda essa semana. Como estamos no começo da semana ainda. Devo postar essa semana, tá. Bom, estou colocando vídeos quase diariamente, galera. Pois estamos em férias, né. Eu estou na faculdade. Novamente. E, bom, do trabalho não. Do trabalho eu estou trabalhando, mas... Quando eu chego dá para editar os vídeos. Bom, então a partir de fevereiro, depois do carnaval, os vídeos vão dar uma maneirada no canal. Devem ir um vídeo a cada dois dias, três dias. Se não, vai ficar muito puxado. Mas vamos continuar. Bom, 44 a 28. Estamos tranquilos. Vou trazer para vocês, pessoal. Vou tentar... Pegar uma partida boa com o clã inteiro. A gente jogando. Vou tentar colocar o áudio também. Para vocês ouvirem... O que a gente fala. Nossas conversas. Vou tentar colocar... Não sei quando. Não vou... Prometer, mas... Ainda esse mês. Pois isso depende de todos os integrantes estarem, né. Está com uma parte fechada. Não sei se eu vou fazer uma... Sala fechada para nós. Vou defender isso ainda. Vamos continuando aqui. Eu não tentei nem ir naquele cara ali, porque... Começou com a MSMC. De longe, eu... Poderia falecer bem mais rápido do que... Eu matar ele, né. Então, vamos por isso. Nós estamos dando uma volta por aqui. 18-4, por enquanto. Bom, como eu matar, matei a equipe. É bem mais complicado de você... Achar alguém para matar. Então... Como eu não estou com nenhum kill straight muito alto. Eu não fiz... Eu não fiz tantas kills, né. Pegar esses caras aqui. Não deu. Não deu. Ganhar assistência, pelo menos. Tem um cara ali embaixo, ali. Vamos dar a volta. Uma granada. Vamos ver se a gente pega ele. A granada pegou, né. Foi. Foi para o saco mais um. Está acabando a partida. Apertei um botão errado. Errei, desculpa. 19 a 5. Morri. 19 a 6. E é isso, galera. Gameplay chegando ao fim. A partida está chegando ao fim. Muito obrigado pela visualização de vocês. Muito obrigado mesmo. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.